Oração te humilha, quer um exemplo? Chega perto de quem leva uma vida de oração, chega perto quando ele estiver chorando, chega perto quando ela estiver adorando e você vai ouvir ele dizer assim ó, me ajuda, me sustenta, se o Senhor abrir mão de mim eu caio, se o Senhor não me segurar eu desvio. Oração não é coisa de gente perfeita, oração é prática de gente dependente de Deus. Então para de quando for orar, fica colocando aquele fundo musical empolgadão, aí fica assim pregando pra Deus, olha Deus, pelo beneplácito da tua gloriosa divindade e trindade, apoteótica glória, aqui tá teu servo entrando na tua presença agora. Parece que vejo Deus dizendo, e tu tava onde? Você não entra na presença, você dorme na presença, levanta na presença, trabalha na presença, rodua na presença. E o que é oração? É você se humilhando na presença.